Só quem ama o motociclismo entende o prazer que é estar sobre duas rodas. Seja para a economia de tempo no dia a dia, para os rolês do fim de semana ou para as viagens mais longas. Sentir o vento, a adrenalina, a liberdade. É pra quem ama, pra quem vive isso. Aliás, é mesmo sobreviver. Sobre ter o cuidado de sair de casa pra vivenciar tudo isso e retornar. Com lindas histórias pra contar e planejando o próximo rolê. E pra viver todos esses momentos comigo, eu apresento a vocês o meu mais novo companheiro de pilotagem. Ser veloz pela própria natureza é isso. Valorizar nós, brasileiros, em nossa essência, em nossa identidade. Zelando pelo que mais importa, a vida. É hora de um novo começo. AR7, feito por brasileiros, para brasileiros. AR7, feito por brasileiros, para brasileiros.